Olá pessoal, aqui eu sou Eli Parejo do canal SS Parejo de Cana Gerais. Pessoal, aqui na minha cidade, Itaboraí, RJ, tá muito calor. E é de vocês aí, está? Olha aqui, ó, que eu vou ensinar uma dica top pra vocês se refrescar nesse calorão, olha. Restinho de cano, se você não tiver aí na sua casa, pede pro vizinho do lado, que ele tem sim, com certeza, tá? E agora, ó, vem comigo reciclar e se refrescar. Vamos para o material. Cinco pedacinhos de cano de 4 centímetros, um T, um joelho de 45 graus, dois joelhos normais e dois cap, tá? E um pedaço de cano do tamanho da sua preferência. Agora vamos pra montagem. Peguei o joelho, peguei um pedacinho dos canos e vamos também passar cola, tá? Em todos eles, vamos pegar o joelho de 45 graus, colocar na parte de trás e vamos pegar agora aqui, ó, outros pedacinhos de cano, botar do lado, usar o T virado pra frente, fazer isso da mesma forma do outro lado. Vamos colocar os dois pedacinhos de cano, um cap, tá? De cada lado. Muito fácil a montagem, né, gente? Lembrando que todos eles são colados, tá? E mais um pedacinho do cano. Agora aqui, vamos furar com uma broca bem fininha, tá, gente? Vamos estar fazendo aqui vários furinhos desse lado, vamos fazer também aqui no meio também, vários furinhos também, com espaços bem considerados de um pro outro, não muito juntinhos, tá? E vamos fazer isso também aqui na outra forma. Olha aqui, pessoal, como que ficou top demais, tá vendo? Agora vamos mostrar pra vocês como que funciona. Eu não pintei, mas se vocês quiserem pintar, também fica top também, tá bom, gente? Agora eu vou abrir aqui, olha, para vocês verem como que vai ficar top demais, hein? Deixa seu like e compartilha, hein? Beijo!